E aí galera, beleza? Ok, o GeekGamer é com vocês na área para mais um vídeo de tutorial comentado em HD. E a bola da vez é Ravensword Shadowlands. Exatamente o jogo que estava para Android e agora saiu a versão para PC, né? E é o que algumas pessoas estavam esperando. Então é bom que o jogo é leve, é que tem um coisa, né? Um coisa, uma gameplay do OUIA. Bom, eu não acho muito legal continuar nesse trailer porque não é para PC esse jogo assim que está no trailer desse hospedagem aqui. Bom, a gente vai precisar de três programas aí, que é o Torrent, o BitTorrent, o InRar e o Diamond Toes Light. Baixe e instale esses três programinhas que vai estar tudo certo para pegar o jogo. Nessa parte você clica em descargar Torrent depois dos jogos instalados, dos programas. Aqui você clica, dê um clique em cima do seu download, do ícone. Vai aparecer uma janelinha parecida com essa quando abrir o seu Torrent. Você clica em ok, eu vou clicar em não porque o meu jogo já está aqui. Bom, nesta parte você vê dois cliques sobre o nome do jogo e continuar, que vai abrir na pasta do game. Bom, nesta parte aqui você sobrepõe todo este tipo de artigo o InRar e clica com o botão direito e extrair aqui. Bom, galera, essa extração vai demorar um pouquinho, então daqui a pouco eu volto. Pois é, galera, voltei aí. Vocês dêem uma minimizada aqui e aqui. Bom, nesta parte aqui você dê dois cliques sobre este formato ISO aqui do jogo. Se não aparecer, você tem que instalar o Diamond Tools. Vai montar a imagem. Vai pedir sua permissão para iniciar o setup automático do game. Você clica em sim. E aqui você clica em executar setup. Vai iniciar o setup automático do jogo. Dei o Inimizar naquela janela. Clique em sim. Vai aparecer uma janelinha. E nesta janela, vocês cliquem em next. Aqui é o local do seu jogo. Vou deixar no disco local ser o next e o next e o install. Bom, galera, vai demorar um pouquinho mais nesses processos de instalação. O jogo não é pesado, mas mesmo assim, daqui a pouco eu volto. Pois é, galera, voltei. Caso você não tenha um direitivo Microsoft.net.4, que é o framework que você instala. Bom, eu não preciso. E vocês cliquem aqui em next. Mas não, o seu jogo já está pronto para ser jogado. Então, daqui a pouco, eu volto para mostrar como ele pegou no meu PC. Pois é, galera, voltei com o jogo. Para a minha surpresa, ele é ótimo o jogo, tá? Está aqui, ó, como vocês podem ver. Ele bloqueia com o botão direito. Isso vai ensinar um pouquinho do coisa. Assim, quando está lenta a câmera, é porque está aqui em cima de alguma coisa. Aparece na tela, como vocês podem ver aí. E o sistema de luta é bom. O mouse mexe, só que eu estou sem meu mouse agora. Então, eu não quero botar. Opa, que bom que apareceu esse gigante. Assim, eu posso espancar ele na perra. Vou matar ele. Vou demonstrar para vocês que o joguinho, ele é legal até. E eu me impressiono aí de verdade. Talvez tenha que botar coisas boas. Eu pensei que eu ia ter que fazer algum tipo de tática para matar ele. Espera aí, deixa eu virar aqui com o meu mouse de morte por cima. Vamos lá, vamos lá. Morre, morre, morre. Matei o cara aqui, por favor, meus soldados. Toma. Mata o cara aqui, pô. Você está me atrapalhando. Espera aí, que eu vou te matar. Espera aí. De pena. Opa, matei. Bom, então é isso aí, galera. Vamos morrer, vamos morrer, pera aí. Ah, morreu. Então é isso aí, galera. Inscreva-se no canal para novos vídeos. Eu sou o Pika, eu sou o Dask. Eu já estou me matando aqui. Então é isso aí, galera. Deixe seu like se você gostou. Beijão. Valeu.